Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô falando baixinho porque eu estou numa casa da Camille, acabei de chegar aqui. E, gente, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem muito boa, gente. Sério, vai ser a tempinha de não trazer a trollagem aqui pro canal. Na verdade, não, né? Eu trolei o João Caetano esses dias, é verdade. Mas, enfim, vai ser a tempinha de não trazer a trollagem com a Camille aqui no canal. Então, o que vai acontecer no vídeo de hoje, gente? Cheguei aqui na casa dela e tive essa brilhante ideia. Tipo, literalmente, eu pensei aqui e tive essa ideia de gravar esse vídeo. É... pegar o celular dela e terminar o namoro dela. Com o Will, né? Já avisei que vai dar merda isso. Tadinho do Will, gente. Tô com dó dele já. A Camille vai surtar, ela vai surtar, gente. Ela vai surtar, eu tenho certeza absoluta. Ela vai surtar. E, tipo assim, o que acontece? Eu acho que ela tá acordada, pelo menos, né? Não sei, eu não fui ali no quarto ainda. Cheguei aqui, tô falando baixinho pra ela não me ouvir. Tô aqui no quarto da mãe dela. E aí, o que vai acontecer? Eu vou chegar ali... Sei lá, não sei se eu espero alguma hora que ela... Porque a Camille sempre tira um soninho da tarde, sabe? Não sei se eu espero ela dormir, uma hora que ela vai no banheiro, uma hora que ela vai fazer alguma coisa pra eu pegar o celular dela e conseguir mandar mensagem pra ele. E aí, tipo, eu vou mandar alguma coisa. Tipo assim, ai, amor, a gente precisa conversar, eu preciso conversar com você. Eu acho melhor a gente terminar, não tá mais dando certo. Eu acho que eu não te amo mais. Sei lá, vou falar algumas coisas assim só pra ver o que ele vai falar e o que vai dar no final disso tudo. Porque eu acho que a Camille vai... Ela vai... Gente, ela vai ficar muito brava comigo, sério. Ela vai ficar muito brava. Mas, enfim, é só uma trollagem, né? Bom, amor de Deus. E é isso, gente. Eu acabei de ficar aqui, então vou esperar algum momento pra pegar o celular dela e mandar mensagem pra ele. Vamos ver no que vai dar isso. que eu acho que bom não vai dar, não. Vai ser engraçado, mas bom não vai dar, não. Mas é isso, gente. Vamos lá, que eu tô ansiosa. Vamos lá, gente. Vamos ver se ela tá acordada. Ué, nem me esboleu. Ela tá dormindo. Gente, 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 gente. Ela tá dormindo, ela tá dormindo. Caraca, que cagada. Eu não sabia que ela tava dormindo. Se bem que eu estranhei, porque ela não me respondeu. Gente, tô aqui com o celular dela. Eu vou vir aqui na escada aqui pra cuidar. Onde vai que ela aparece? Se bem que aqui a luz tá bem ruim, né? Deixa eu pensar onde eu posso ficar. Será que eu desço ali na cozinha? Ai, deixa eu vir aqui. Pera, deixa eu descer aqui. Ai, tá aqui, gente. A última conversa deles. O que você tá falando? Ai, ela avisou. Ai, ela avisou que ia tirar um cochilo. Tá. Gente, eu vou ficar aqui embaixo. Que é melhor. E vou mandar mensagem. Pera. Deixa eu colocar aqui pra vocês. E vou mandar bem assim. E vou falar assim. Ou vou ser meio grota. Oi, amor. Acordei. Calma, gente. Oi. Ó. Oi, amor. Acordei. Tá. Deixa eu falar. É. Ai, meu Deus, gente. O que eu falo? Vou falar. Preciso. Falar contigo. É. É assunto. Ai, meu Deus, gente. Calma, não tô conseguindo nem gravar, nem digitar, nem nada. Assunto sério. Ai, meu Deus. Tomara que ele não demore pra responder. Será que ele vai demorar pra responder, gente? Ai, que ódio. Cadê? O que será que ele tá fazendo? Ai, ele tá trabalhando. Acabei de ver. Eu tenho que voltar pro trabalho. Ai, gente. Mais salve nos vemos. Te amo. Você cuida, amor. Ai, que fofinhos. Que dó. Nossa. Conversaram bastante hoje. Cara, por que ele não responde? Ele tá trabalhando, né? Eu aqui acelerando. Ele tá trabalhando. Ai, gente. Que dó. Tá dando dó. Tá online. Tá online. Tá online. Tá online. Tá ditando... Meu Deus. Oi, vida. Ai, vida. Pode falar. Ai, meu Deus, gente. Tô nervosa. Só vai falar isso? Ai, meu Deus. Tá. Deixa eu pensar. Vou falar assim. Tava... Tava pensando muito... Muito nos últimos dias. E... Não... Calma, gente. Não estava... Não, pera. Queria... Falar... Pessoalmente... Escrevi tudo errado, gente. Calma que tá difícil. Meu Deus, Amanda Bolito. Falar pessoalmente. Mas tô... Tô sem... Tô sem coragem. Calma. Meu Deus, gente. O que que eu falo? Acho que eu vou falar... É... Ah, tá digitando de novo. Vamos ver o que que eu vou falar. Tava pensando muito nos últimos dias. Queria... Queria falar pessoalmente, mas tô sem coragem. Sobre o que, amor? Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá, tá, tá. Eu vou falar... É... Eu vou falar... Então... Eu acho que vai direto ao ponto já, né? Tipo, não tem muito o que rolar. Não, acho que eu vou dar uma enroladinha. Não sei. Vou falar... Então... É... Tô... Eu vou falar... Espero... Espero... Que me... Entenda. Calma, gente. Ai, como tô nervosa. Espero que me entenda. É... Acho... Que... Não... Não tá... Mais... Dando... Dando... Certo... Ai, meu Deus. Que difícil. Certo. Nós... Dois... Olha lá, gente. Falar... Não sei se te amo mais. Não sei se... Não, já sei. Não sei se quero... Continuar. Continuar com você. Com você. Tamanho, tamanho. Meu Deus. Que rápido. Coitado. Não nem depois de uma notícia dessa. Ele falou... Como assim, amor? Ai, gente. Que dó. Por que que eu tô fazendo isso? Do que você tá falando? Ai, gente. E agora? Tá tudo bem? Eu vou falar... Na... Na verdade... Não, né? Não. Quero terminar. Meu Deus, gente. A Camila vai me... Meu Deus. Ela vai me matar. Olha isso, cara. Olha lá, gente. Olha. Eu não sei se eu consegui mostrar muito bem pra vocês. Mas, enfim. Tô aqui. Tô tentando. Tô na luta. Ai, ela vai me matar. Ai, tô com dó. Por que que eu tô fazendo isso? Ele acabou de escrever. Meu Deus. Eu tô nervosa. Acabou de escrever o que aconteceu. Porque é isso, de repente. Vou falar. Não... Não é... De... De repente. Chamou ela de Camille. Meu Deus. Faz... Faz... Um tempinho já. Amor, vamos conversar direito. Estamos conversando. Oi, coitado. Meu Deus. A Camille velha vai me cortar a minha garganta fora. Tenho certeza. Vamos, meu filho. Vamos. Coitado. Também deve estar sem reação, né? Tipo assim... Porque, tipo, ele não é acostumado com essas trollagens, né, gente? Então, tipo, ele deve estar me levando muito a sério. Ele deve estar se confiando. Ele falou. Não, não. Vixe Maria. O nosso relacionamento tá tão bom. Vou falar pra você, né? Sei que temos nossas brigas. Ai, gente, tadinho. Mas todo relacionamento tem. E... O que tá ruim pra você, amor? Ai, gente, o que eu vou fazer? Vamos conversar e mudar isso. Ai, que fofa. Ele tá super correndo atrás dela, gente. Não toma uma atitude dessa. Você não tá pensando direito. Tô sim. Faz dias. Me desculpa. Mas... Não tem como... Continuar. Mano, o que você tá fazendo aqui, mano? Ué, eu vim aqui gravar com você. O que você tá fazendo com o meu celular? Nada. Velho, eu tava dormindo. Eu começo a escutar um monte de barulho aqui na minha cozinha. Você tá ficando louca? Eu tava conversando. Não, meu celular, mano. Eu não consigo ir com o meu celular. Nada. Você foi enganada. Ai, Camila. Louca. O que você tá fazendo, mano? Ah, você tá de sacanagem, p***a. Amanda, você tá de sacanagem, cara. O quê? Cara, o que é isso que você tá fazendo? É só uma brincadeira. Que brincadeira, mano? Você tá louca? Não precisa ficar brava, Camila. Amanda, pelo amor de Deus, velho. Não é pra você acordar agora. É uma brincadeira sem graça. Tua merda, já pensou se fosse você. Como é que vão me explicar agora, cara? Você tem noção? O que você tem na sua cabeça? O que ele tá falando? Ah, pelo amor de Deus, Amanda. Você só faz merda. Você só faz merda. Gente, eu arrumei pra minha cabeça de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu vou falar pra ela que eu tô numa trollagem, mas ela já deve muito saber que é uma trollagem, né? Ai, que merda. Eu não devia ter feito isso mesmo. Ai, mas foi engraçado. Gente, é só brincadeira, né? Vocês não entendem. É uma trollagem. É só um vídeo. Eu vou pedir desculpa, velho. Camila. Eu não quero falar com você. Calma, cara. Eu não quero falar com você, Amanda. Me escuta. Eu não quero falar com você, Amanda. Me escuta. É só uma trollagem. E daí? E daí? Isso te dá um jeito de entrar na minha casa, eu dormindo, pegar no choro e terminar meu namoro? Porra, não é brincadeira isso. Me desculpa. É tudo uma brincadeira. Vai se ferrar, Amanda. Sério. Vai se ferrar. Não fica brava. Deixa que eu explico pra ele. Velho, depois que você faz merda, você vai se explicar. Mas é porque eu já ia me explicar. Você acha que eu ia fazer isso mesmo? Amiga, eu pensei. É literalmente um vídeo. Você não acredita. Eu vou falar pra ele. Relaxa, o namoro. Isso é uma coisa de muita emoção. Você coloca no meu lugar. Você não é coisa de se brincar, Amanda. Desculpa. Nossa, não. Você acalma, Camille. Você tá tudo bem. É sério. Não vai ficar brava comigo, né? Desde que eu converso com ele. Pode ver, Amanda. Tá, tá bom. Para, amiga. Você perdoa, então? Não. Não. Não.